Alô, meus amigos do canal YouTube, Mano Velho e Mano Novo, salve, salve, simpatia! Ô, Mano Velho, ô, Mano Novo, nas quebradas do chardão tem forró para o povo. Ô, Mano Velho, ô, Mano Novo, nas quebradas do chardão tem forró para o povo. Um prazer muito grande estar aqui com mais uma matéria aqui no nosso canal YouTube, Mano Velho e Mano Novo, salve, salve, simpatia! Mesmo porque eu nasci nas catingueiras entrançadas de cipó, viajei de caminhão junto com Mané Cotó. Não sou locutor modelo, mas estou aqui sem cabelo, vivendo o meu gogó. Diretamente de Souza, diretamente do Vale dos Dinossauros, na gloriosa, na histórica, na inesquecível Peapá, R.A. Raíbe Abá, balanceia paraíba! Opa! Olha, antes de mais nada, inscrevam-se, joga aqui o like, 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 entendeu? Aciona o sininho, inscreva-se e depois faça o seu comentário, porque aqui nesse canal, Mano Velho, só conta fatos verídicos, coisas que aconteceram, que acontecem. É um prazer inenarrável estar aqui falando para vocês, tá bom, minha gente? Não se assuste, estou aqui como alienígena, estou aqui como extraterrestre, foi um trabalho meu, né? Eu voltei aos velhos tempos de 14 anos, quando eu fazia um curso de desenho artístico. Então, em função dessa matéria, eu fiz aqui esse ET. Vocês gostaram do bichinho? Tá engraçadinho, tá? Muito bem, minha gente. Olha, eu trabalhei como repórter, ser turista no aeroporto de Congonhas durante 21 anos. Foi entre 1974 e 1995. Em 74 até 80, trabalhei como repórter da rádio Excélsio Globo. E em 1980, fui contratado para trabalhar na rádio Bandeirantes, a M840 do grupo Bandeirantes de Comunicação. Então, eu entrava às 6 da manhã, ficava até praticamente às 6 da tarde. Fazia previsão do tempo, entrevistas, reportagens, problemas da aviação. Fui aprendendo muita coisa com a aviação, tá certo? Muito bem. Na segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 1982, cheguei para trabalhar, como de costume, às 6 da manhã. Por volta das 7 e meia, recebi a visita de um amigo que trabalhava na empresa Cruzeiro do Sul. Ele era coordenador de voos. Ele trabalhava junto com a esposa dele. Ele sempre ia visitar a aeroporto. Todo mundo se conhece para a cidade do interior. Ele chegou e disse, amorinha, amorinha, minha esposa foi ao toalete e lá encontrou uma senhora que estava agitada, agitada, excitada. Eu vi, eu vi. E a minha esposa, você viu o quê? Eu vi o objeto voador não identificado durante o voo que eu fiz de Fortaleza até São Paulo. E aí ele disse, a mulher está agitada. Eu falei, pelo amor de Deus, espera para a tua esposa trazer essa mulher aqui. Me interessa, me interessa. Daí a pouco, chegou na sala de imprensa, esta senhora acompanhada pela esposa do meu amigo. Eu agradeci o casal muitíssimo e fui conversar, né? Ô, minha senhora, tudo bem? Bom dia. Está agitada? Estou agitada, estou agitada. Qual é o nome da senhora? Ela falou, meu nome é Silésia Paz Del Posto. Dona Silésia Paz Del Rosso. Tinha 48 anos de idade naquela época e foi a Fortaleza. Estava no aeroporto esperando parentes que iam levá-la de volta para casa em Santos. Ela disse, olha, pegamos o voo em Fortaleza, o avião saiu às duas da madrugada, aí por volta aí de uma hora e meia, mais ou menos, de voo, o comandante, os senhores passageiros, quero comunicar aos senhores, que tem umas luzes que estão sendo observadas do lado do avião. São luzes que estão seguindo a aeronave. Então, se vocês se interessarem, quem quiser olhar, pode observar, né? Ora, se o avião estava com 143 passageiros, mais os tripulantes, então o avião estaria aí, mais ou menos, com 150, 152 pessoas ao todo, né? E a maioria dos passageiros que estavam acordados, aqueles, né, foram ver. Eles só tinham os bispos que vinham para Itaici, que é o encontro anual da CNBB. Eles não se levantaram. Tinham cinco bispos que vinham do Ceará. Eles não se levantaram. A gente viu aquilo, foi aquela agitação. Depois eles perguntaram, como é que vocês viram, como vocês viram, né? Então, sabe, e aquilo aconteceu durante o nosso voo, sabe? Eu não sou louca, eu sou muito ciente do meu pensamento, mas se o comandante pediu para a gente ver, que ele já veio observando, se quase todo mundo viu, então não estou inventando história, nem o comandante está inventando história. Eu disse, dona Silésia, e esse fenômeno acompanhou o voo durante quanto tempo? Ele disse, olha, nós saímos de Fortaleza as duas, as duas, eu por volta aí, provavelmente, das três e meia para quatro horas, foi quando o comandante falou para a gente olhar. Mas ele disse que já desde as três horas da madrugada, quando ele estava passando sob petrolina, que ele observou essas luzes, tanto é que ele falou que tinha dois aviões na região já se aproximando de Belo Horizonte, que um era da Transbrasil e outro era da Aerolinas Argentinas. Eles também viram. Então ele falou, estou em contato com o sindacto em Brasília, reportando o que está acontecendo. Eu falei, dona Silésia, o que foi que realmente a senhora viu? Ele disse, olha, eu vi luzes, eram luzes, não era uma claridade, tinha cores. Ora era azul, ora era prata, ora era branca, ora era laranja, eram luzes. Não era uma ilusão de ótica. E aquilo se aproximava do avião e se afastava do avião. Se aproximava e se afastava. E durante muito tempo a gente observou que o voo ficou, aquela agitação das pessoas, os bispos curiosos, e agora, e agora? Venham ver, não, não, a gente não quer ver, a gente não quer ver. Resultado. Então isso acompanhou esse voo durante todo este tempo. Quer dizer, quase duas horas. Muito bem. E aí, como é que foi? Você viu até que horas? Quando o avião estava chegando ao Rio de Janeiro, o comandante falou, senhoras e senhores passageiros, neste momento, nós estamos nos aproximando, eu acendi as luzes do avião, os faróis do avião, estou começando a fazer contatos imediatos. Quer dizer, então, peraí, a coisa, estou fazendo contatos imediatos que está de frente à minha aeronave. Pouco depois, o comandante não falou mais e o avião pousou no aeroporto do Galeão. Mistério. Por que o comandante falou que estavam iniciando os contatos imediatos? Por que em seguida o avião pousou já no aeroporto do Galeão? Por que o comandante não falou mais nada? Apenas os comissários acabamos de pousar no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, Galeão. Estamos em pouso, que é uma escala, nosso voo termina no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Os passageiros que aqui desembarcam, desejamos um bom descanso, obrigado por preferirem o voo da VASP, e pá, 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 pá. Muito bem. Então, quando ela contou essa história, eu então preparei a matéria e disse assim, e vou falar para vocês agora. Senhoras e senhores, respeitável público radioavente de todo o Brasil, eu agora vou contar para vocês a extraordinária história. Foi o maior evento sobre o objeto voador não identificado, registrado na história recente do Brasil. Estou contando a história do famoso voo 169 da VASP, seguido por um OVNI em 8 de fevereiro de 1982, o voo do comandante Brito. Então, este primeiro programa, porque a história é longa e é emocionante, eu vou contar para vocês o que aconteceu naquele voo que este objeto voador não identificado acompanhou esta aeronave. Está certo. Olha aqui, senhoras e senhores, aqui, este voo, o que aconteceu neste voo. Está vendo aqui? Olha aqui. Está vendo, gente? Olha aqui. O disco voador. Será que foi um disco voador? Será que acompanhou esse avião da VASP? Então, aguarde que vamos contar para vocês nos próximos capítulos a fantástica história. Foi a maior aparição nítida, clara, de um objeto voador não identificado, os parentes deste ET na história recente do Brasil. Está bom, gente? Olha, continue. Vai ser interessante isso. Já é interessante. Inscreva-se no nosso canal, canal YouTube Mano Vé, Mano Novo, sapeco like, 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 acione o sininho, inscreva-se, faça os seus comentários e, em breve, estaremos de volta com esta fantástica história que aconteceu no dia 8 de fevereiro do ano de 1982 na rota de um voo da VASP, o famoso voo 169 de Fortaleza a São Paulo, com escala no Rio de Janeiro. O famoso caso do comandante Brito. É ok, gente? Obrigado. Eu nasci nas catingueiras e trançadas de Cipó. Viajei de caminhão junto com o Manecotó. Não sou locutor modelo, mas estou aqui sem cabelo, vivendo o meu gogó. Ó, ó, um super beijo e a próxima mais emoção, o extraterrestre que acompanhou o voo de Fortaleza até o Rio de Janeiro. Até já, gente querida e do famoso e amado Brasil, ziu, 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 ziu. Olha o ET aqui. Ô, mano velho, ô, mano novo, nas quebradas do sertão tem forró para o povo.